Onde é que eu tô? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Magalhães Meu nome é Tamara Caraiva E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Neste canal! Bem, agora você aprendeu Antes de começar esse vídeo, Tamara O que as pessoas precisam fazer Se você não se inscreveu no canal Eu bordei o álcool Não é não, por não perder monetização Sorry Se você ainda não é inscrito aqui no canal O que você precisa fazer Se você ainda não se inscreveu Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho para receber as notificações Sempre que tiver vídeo novo E segue o Thaís no Instagram também Thaís Ficando Genética O like E deixa o seu like! Eu vou ganhar dinheiro também Vai, não Bom, gente, então Eu trouxe a Tamara aqui de novo Porque ela não tem o querer Ela está sob minha guarda Eu sou desocupada Hoje ela vai mostrar pra gente Como é que a gente faz Um outro tipo de tipagem sanguínea Que também é uma tipagem direta, né? Isso, tipagem direta ou tipagem em tubo Isso E esse tipo de tipagem É o tipo que é mais realizado, né? No laboratório Sim Quando a gente vai no laboratório Pra saber qual é o nosso tipo sanguíneo Normalmente utiliza-se essa técnica Porque ela é uma técnica mais sensível Tá, Tamara Então o que a gente precisa Pra fazer esse tipo de tipagem? Bom, a gente vai precisar De cinco tubos de ensaio Pra separar as quantidades da amostra sanguínea Caneta Pra identificar os tubos Pipeta Soro Fisiológico Soro que a gente encontra em farmácia, tá? Sim Ponteira Pra pipeta Centrífuga Que a gente vai utilizar A 3.500 RPM Por um minuto E os reagentes Que estão ali na geladeira, né? Isso Mas a gente vai pegar Então vamos ao vídeo Bom, pessoal Vamos lá Tipagem Em tubo Ou tipagem direta Homogenizar aqui O sangue Meu Que tá estirou Que orgulho Vou deixar a foto passando aqui do lado Então a gente faz o procedimento Se você não assistiu os vídeos anteriores Tá aqui em cima Ai, que orgulho Então vai lá conferir É importante pra você entender a sequência Tá, vamos lá Pra começar a tipagem direta A gente vai identificar os tubos Aqui é só o controle De água Então eu boto um C aqui Só do controle Aqui é o RH AB B I A Pronto Aí Coloquei o soro aqui no becker Pra facilitar A pipetagem Aí a gente vai pipetar 950 microlitros De soro Fisiológico Aí eu botei aqui no controle Homogeniza sempre bem o sangue Aí eu vou pipetar 50 microlitros Aí eu vou introduzir no controle Pra que o sangue seja diluído É Com soro, né Aí mistura Dois mil anos depois Aí agora Eu vou distribuir esse soro diluído Em cada tubo Que vou É Fazer os testes Com cada reagente 50 microlitros, tá gente? 50 microlitros também Ok Tá Anti-A No tubo anti-A Aí você só pinga uma gotinha E tenta pingar Já no meio Onde tá o sangue Anti-B Anti-B Eu como câmera man Sou uma ótima Mãe de Snoop Anti-AB E Anti-D Que é O RH Ok Aí A gente Dá uma homogenizada Normalmente Na mão mesmo Dois mil anos depois Tá menina Bota na centrífuga Que vai Ah é Tem que centrifugar Eu esqueci Só bota na centrífuga Que eu corto Pronto Aí A gente dá uma homogenizada E distribui na centrífuga Sempre Lembrar de Botar em posições Equilibradas Pra evitar acidentes Não é mesmo? Pois é Se vocês não quiserem Né Quebrar uma centrífuga Sempre deixa ela Balanceada E voltamos já Vamos aos comerciais Tananana 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 Si Estamos de volta Vamos lá É R, H, A, B, B e A. Aí, quando a gente tira da centrífuga, a gente dá mais uma homogenizada na mão aqui pra garantir. Então, após a centrífuga, como é que a gente sabe qual é o tipo sanguíneo? Cada reagente, quando ele reage, ele vai formar um botão, que é uma gota bem formadinha no fundo do tubo. E aí, como vocês podem ver, o reagente A reagiu, formou o botão. O B não reagiu, tá homogêneo. O anti-AB reagiu também, porque tem o A, né? E o RH tá homogêneo, não reagiu. Nossa, ficou muito bom. E aí, minha gente, qual é o tipo sanguíneo de Tamara? Fingam que vocês já não sabiam. E é isso. Então, esse foi o vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. É assim que eu faço merda. E aí, a gente faz um outro tipo de... Vai, para de rir. Tá, Tamara. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não tem várias... Eita! Foi mal pra isso. Tem gancho. Vai. Por isso que eu tô falando, você vai lá devagar. Deixa eu botar esses tubos pra cá. Quem acredita que eu sou, está banada. Mas eu sou. E aí